Fala povo de Deus abençoado, estou aqui no topo do monte de pés de céu, fazendo a vontade da vida, exaltação, vem aqui fazer a vontade do Senhor, seguir o caminho do Senhor, o que o Senhor falou aqui, é o lugar onde iremos subir e falar com Deus, o monte de Deus, o monte do Senhor, onde iremos falar com Ele, ele diz como aquela moleque, nem em Jerusalém, nem naquele monte nós adoraríamos o Pai, mas sim, os herdeiros adoradores, adoram o Pai em espírito e em verdade, e aqui eu vim aqui, porque Ele falou que é para nós seguir o caminho dEle, como é seguir o caminho dEle, a vontade dEle, é isso aqui que eu estou fazendo aqui agora, aqui no monte, e nem em Salomão, ali também, adorarei o Pai, e lá eu adorarei, porque Ele diz que é ali também, que Ele ouvi as preces do povo daquele, daquele que adora Ele, então daqui desse monte, quando eu saí daqui, agora meu destino é para São Paulo, o tempo de Salomão, mais uma missão, adorar o Pai e fazer a vontade daquele, que é digno em toda a honra, em toda a glória, e toda a exaltação, na pontinha ali, eu estou vendo, o negócio de uma torre, de um mil, quem foi que botou uma torre nessa ponta desse monte aqui, então, como eu estou dizendo, daqui, seguirei para o tempo de Salomão, mais um caminho do Senhor, que eu estou indo fazer a vontade, e é isso aí, só Ele merece o digno, de honra e glória e exaltação, estou aqui, agora não sei a hora que eu saí daqui, né, que é bonito de mar aqui em cima, viu, é alto, mas eu tenho todo azulzinho, fazendo a vontade daquele que é digno. Quai, seu app de vídeos curtos.